Olá pessoal, estamos aqui prontas já para a última etapa do casamento Oi Shri, olha como bonita ela está Olha o vestido dela, que lindo, gente Agora olha o meu, lá no espelho Estão vendo? Esse é o mesmo vestido que eu usei no Brasil no meu casamento Estou dizendo que era o mesmo vestido que eu usei no meu casamento para a minha casada no Brasil Estão vendo isso aqui? Que lindo! Foi ela que me deu, olha que lindo para a gente colocar na mão assim tipo o anel, né? Lindo, né? Arrasei Então é isso gente, estamos daqui a pouco saindo para a última etapa do casamento A parte mais importante que é a cerimônia religiosa Tá bom? Então um abraço e até daqui a pouco Tchau 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 Gente, olha o sale da mãe do noivo Que lindo Olha isso, gente É a mãe do noivo Mãe do meu amigo Lindo Agora esses dois peões aqui na minha frente Olha que lindo o sale dela, gente Maravilhoso Lindo, lindo, lindo Vamos ver a moda Vocês adoram ver roupa, olha só Aqui das minhas amigas Olha que lindo o vestido dela Das duas, né? Lindo Eu estou mostrando o vídeo Estou mostrando o quão bonitinho os vestidos são na Índia Estou mostrando o quão bonitinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.